Minutos, hora do seu Jornal da Alterosa, aqui na tela da TV que o mineiro vê. Veja alguns destaques de hoje. Criança agredida, confusão e morte em Ribeirão das Neves. Fogo destrói mais de 40 hectares de mata e deixa trânsito comprometido. Ladrão fica preso no telhado e dorme. Presos do Cerespe e Betim gravam vídeo e ameaçam queimar ônibus. O universitário desaparecido há três dias reaparece durante reportagem. Oi, Matheus. Onde você está, meu filho? Onde você está? E ainda, Cruzeiro vai com tudo contra o Internacional e tenta vaga para a final da Copa do Brasil. Preste muita atenção neste caso. O filho desaparece e os pais entram em desespero. A família então procura o Jornal da Alterosa e pede para divulgar pelo menos uma foto do rapaz que estava sem dar notícias desde o último fim de semana. A nossa equipe foi fazer a reportagem. E, surpresa! Fala com a sua mãe. Matheus, fala com a sua mãe. Oi, Matheus. Onde você está, meu filho? Onde você está? Choro de felicidade e alívio. Foram três dias sem notícias do filho. Matheus Júnior de Souza, de 19 anos, saiu de casa sem dinheiro, de boné, camisa com lista amarela e, desde então, não atendia ao telefone. Depois de várias ligações, de várias tentativas, no momento que a gente gravava a reportagem, a Leidiane tentou mais uma vez falar com ele pelo celular. E ele atendeu, Leidiane? Como é que foi? Atendeu a ligação. A gente estava tentando o dia inteiro e agora o celular dele tocou e ele atendeu e começou a conversar comigo. Mas, por enquanto, ainda não quis falar onde que ele está. A gente está tentando. Você voltando para cá vai ser a melhor coisa na vida nossa aqui, entendeu? Não, você tem muito valor para nós. Sério mesmo, do fundo do coração aqui, todo mundo está te aguardando. Tá, mas fala onde você está. Nós estamos aqui para te ajudar, para te dar todo o apoio do mundo, seja o que for. Eu creio que ele deve estar com um pouquinho de depressão. Pelo que eu senti, está meio deprimido. Ele pensa que está, tipo assim, dando a gente muito trabalho, tipo, decepcionado, que a gente vai ficar decepcionado com ele. Não, mas a gente está aqui para abraçar, para abraçar ele mesmo. Parece que eu renasci de novo. Estou muito alegre aqui no momento. Por mais que ele falou que não quer voltar aqui agora, mas só de eu saber que está bem, está vivo, para mim, já... Nossa, só agradecer. E a boa notícia é para a família, que o rapaz que estava desaparecido chegou à casa. Agora há pouco ele foi e encontrou com a família e com todos lá. Boa notícia, né? Agora vamos mudar de assunto, falar de confusão e morte em Ribeirão das Neves, na região metropolitana da capital. Segundo testemunhas, tudo começou depois que um jovem agrediu uma criança de três anos. O vizinho foi tirar satisfação e acabou assassinado. O jovem alegou legítima defesa. Geraldo Lourenço de Souza é usuário de drogas. Ele estava com essa faca de cozinha quando foi avistado pelos militares. Ao fazer a abordagem, o mesmo estava em posse de uma faca na cintura, na lateral. O mesmo se encontrava muito nervoso e disse que teria pessoas querendo agredi-lo, ameaçando sua integridade física. Carlos Buiu teve um ferimento grave na garganta e chegou a ser levado para a UPA, mas não resistiu. Nem ele, nem o autor, confesso, da facada tinham passagens pela polícia. Sem mostrar o rosto, essa parente da criança disse que o menino foi agredido com tapas e chineladas no rosto. Quando um convençou que meu primo deixou cair no chão, brincando, ele é criança, três anos, deixou cair no chão, quebrou, convençou. Ela então chamou Carlos, conhecido como Buiu, e foram até a casa do suposto agressor. O Geraldo já estava com uma faca, aí estava falando que nós que bateu o rei, sem que nós não pôs nem a mão. Eles já saíram no portão, já esfaqueando, sendo que nós foi para resolver e chamar a polícia. Infelizmente, aconteceu com um atrito familiar, onde não acionou em nenhum momento a polícia militar, cabe-se ressaltar isso, não acionou a polícia militar, ficou como se diz, entre eles e acabou tendo essa tragédia. O bairro da Lagoinha, na região noroeste de Belo Horizonte, teve um dia agitado. A polícia civil realizou uma grande operação em um dos maiores aglomerados da capital, a Pedreira Prado Lopes. Treze pessoas foram presas. A operação contou com o apoio do Carcará, helicóptero da Polícia Civil de Minas Gerais. O helicóptero sobrevoou o local, enquanto os policiais, com a ajuda do canil, faziam a varredura. Este é o momento em que um dos cães encontra droga escondida dentro de um vasilhame de produto de limpeza. Aqui tem droga mesmo. É mais droga. Outra porção de drogas foi encontrada em uma bolsa infantil. O objetivo da operação Choque de Ordem é combater a criminalidade em Belo Horizonte e na região metropolitana. Ao todo, 15 mandados de prisão foram expedidos. A repressão foi contra crimes violentos, como tentativa de homicídios, roubo e tráfico de drogas. O Comando de Operações Especiais realizou buscas no Cerespe de Betim, na Grande Belo Horizonte. Muito material foi apreendido, como celulares, armas e drogas. Revoltados, os detentos fizeram ameaças. No vídeo que circula pelas redes sociais, um detento faz denúncias do que, segundo ele, seriam abusos cometidos por agentes prisionais dentro do Cerespe de Betim. E faz ameaças de retaliação do lado de fora do presídio. Ele afirma que vão mandar queimar ônibus pela cidade, caso não sejam ouvidos. Se caso o diretor não tomar, se não tomar cedo, nós vamos mandar por fogo no chão daí fora. Essa é a resposta que o crime vai dar. As gravações feitas com o uso de telefones celulares expõem, mais uma vez, a fragilidade do sistema prisional. As mensagens foram divulgadas após uma grande operação do Comando de Operações Especiais ter sido realizada no presídio nesta semana. Durante o procedimento de revista geral, foram apreendidos 22 aparelhos celulares. 21 baterias, 24 carregadores, 17 chips, 5 fones de ouvido e 6 buchas de substância semelhante à maconha. Nas últimas semanas, dois ônibus foram incendiados em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Em um deles, um bilhete deixado com o motorista denunciava a situação dentro de presídios na Grande BH e fazia o mesmo tipo de ameaça. O Departamento Penitenciário de Minas Gerais informou que as denúncias de abuso não procedem e que a operação realizada nesta terça-feira, que envolveu 117 homens, sendo 50 do Comando de Operações Especiais, e outros 67 agentes prisionais, além de cães farejadores, teve sucesso. O objetivo seria a retirada de materiais ilícitos e a prevenção da entrada deles. De acordo com a Secretaria de Justiça do Estado, os detentos envolvidos com a posse desses materiais proibidos serão punidos conforme a lei. O Cerespe de Betim está interditado desde março deste ano por causa da superlotação. Um ladrão ficou preso no telhado durante a fuga e como não conseguiu sair, dormiu lá mesmo, bem sossegado. Segundo a polícia, ele e outros quatro comparsas invadiram uma peixaria, pescaram, ou melhor, roubaram alguns objetos, mas a polícia lançou a rede e pegou todo mundo. Por volta das cinco e meia da manhã, o Elson chegou pra trabalhar e notou que alguma coisa estranha estava acontecendo. Aí veio um movimento de polícia aqui. Já tinha pego, parece, quatro rapazes aqui. E um tinha corrido por cima da laje. Chegamos lá, eles subiram em cima da marquês e pegaram, resgataram o rapaz. Segundo a PM, o rapaz teria ficado preso e como não conseguiu sair, resolveu tirar um cochilo. Foi acionado o corpo de bombeiro, que se fez presente, diligenciou da melhor maneira possível, retirando o cidadão. Este foi levado até o HPS para atendimento médico. Os cinco presos já têm outras passagens pela polícia. Por crime de furto, roubo, receptação e tráfico ilícito de drogas. Com os suspeitos, foi encontrada uma bolsa com materiais que teriam sido furtados na peixaria. Eles também teriam levado aproximadamente 700 reais em dinheiro, que ainda não foram recuperados. Essa bolsa foi encontrada com papel higiênico, escova de dente e com um dos autores foi encontrado também um pendrive. Um incêndio de grandes proporções na região do Alphaville e Lagoa dos Ingleses, divisa de Nova Lima com Belo Horizonte, assusta moradores e interdita rodovias. Olha a situação. As chamas são combatidas desde a manhã de ontem. Cerca de 40 hectares já foram queimados. O corpo de bombeiros chegou a controlar o incêndio, mas novos focos obrigaram o retorno de membros da corporação ao local. Duas viaturas do corpo de bombeiros e seis militares estão empenhados em conter o fogo. O helicóptero Arcanjo 3 auxilia os trabalhos jogando água na vegetação. Os bombeiros, em terra, utilizam bombas costais e abafadores para tentar apagar as chamas. O local tem mata diversificada, árvores e vegetação rasteira, o que dificulta o acesso dos bombeiros. A fumaça deixa baixa visibilidade e complica a vida dos motoristas que passam pelas BR-040 e 356. O trânsito chegou a ser interrompido na região. Militares do corpo de bombeiros de Minas vão ajudar no combate aos incêndios florestais na região da Amazônia Legal. 20 profissionais da corporação embarcam amanhã. Eles vão atuar no município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. A previsão de permanência da tropa na operação é até o dia 20 de setembro. E agora vamos falar sobre o tempo. Você quer uma brisa para refrescar? Pois é, acho que não vai rolar, viu? Uma massa de ar seco deixa os índices de umidade relativa do ar abaixo de 30% em Belo Horizonte, quando o ideal é acima de 60%. O alerta da Defesa Civil vale até meio-dia de amanhã. Vamos saber agora mais detalhes da previsão do tempo para esta quinta, no Mapa. Céu parcialmente nublado na região metropolitana e no Jequitinhonha. A chuva forte com trovoadas no sul e na zona da mata. Nas outras regiões, tempo seco e ensolarado. Em Belo Horizonte, mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Simonésia, os termômetros variam entre 15 e 32 graus. Em Itajubá, mínima de 10 e máxima de 29. Em Mato Verde, mínima de 12 graus e máxima de 37. E em Itabira, previsão de mínima 13 graus e máxima 32. E apesar do calor, a chuva, por incrível que possa parecer, provocou estragos da cidade de Serrania, no sul de Minas. A chuva chegou com uma forte ventania. Casas foram destelhadas e placas de trânsito arrancadas. Nem esta quadra de esportes resistiu. O vento foi tanto que o ferro ficou todo retorcido. Foi vento bastante, viu? Ventou bem. Eu estava junto com um amigo meu ali na construção. Deu uma chuva bem forte. Foi rapidinho. Demorou menos de cinco minutos. Mas foi vento e pedra. A chuva foi tão forte que derrubou o muro da casa da mãe de Marcelo. Por sorte, ninguém se feriu. Estava só a mulher que cuida da minha mãe. E na hora dela nem viu. O barulho da chuva estava muito grande. Diz que ela viu, o muro já estava no chão. O barulhão da chuva estava muito grande. Ela nem notou, não é que ela viu, o muro já. Vamos agora com as notícias do esporte. Com ele, Péricles de Souza. Boa noite, Péricles. Quais são as novidades de hoje? Pois é, jogo rápido, hein? Tem esporte na área. No Jornal da Alterosa e tem cara nova no gol do Atlético. É para não correr risco que o time alvinegro contratou o goleiro Wilson. Wilson chega para ajudar o galo no momento delicado. Olha só. Cleiton, que vem jogando como titular no golvinegro, foi convocado para a seleção brasileira sub-23. Vitor ainda se recupera de uma tendinite no joelho esquerdo. O único goleiro à disposição do técnico Rodrigo Santana seria Fernando, de 22 anos, que jamais fez um jogo como profissional. Por isso, a diretoria foi buscar goleiro experiente de forma emergencial. O contrato de Wilson é de quatro meses. Ele estava defendendo o Curitiba na Série B. Tem 35 anos e já deve entrar em campo no domingo contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este ano, o Wilson já participou de 19 jogos e marcou dois gols. É isso mesmo. O Wilson também é um exímio batedor de faltas e penas. Gols contra o Fozio Gaçu pelo Campeonato Paranaense e também contra o Guarani pela Série B. Era titular absoluto da equipe paranaense, mas perdeu espaço em março para o goleiro Alex Muralha. Pois é, Denise. Hoje é dia de decisão para o Cruzeiro, hein? A Raposa decide daqui a pouco, às 9h30, a vaga para a final da Copa do Brasil contra o Internacional. A equipe Celeste encerrou a preparação no centro de treinamento do Grêmio. Mais uma vez, o técnico Rogério Senna optou por fechar o treino. A ausência que chamou a atenção em campo foi a do zagueiro Dedé, que fez lá um reforço muscular e não treinou com os companheiros. Fabrício Bruno está de sobreaviso, caso Dedé não reúne condições, reúna, né, condições aí para o jogo. Já o zagueiro Léo, que não jogou também as últimas partidas por causa de uma lesão muscular na coxa direita, treinou normalmente. O Cruzeiro não terá o lateral direito Olé Ruela, convocado para a seleção colombiana. Edilson será o substituto. Lembrando que o Cruzeiro precisa vencer o Inter por dois gols de diferença. Na primeira partida aqui em Belo Horizonte, deu o Colorado 1x0. Se vencer por um gol, aí a coisa vai acontecer, a cobrança, a decisão nos pênaltis, tá ok? Os torcedores apreensivos. Oh, sim, senhora. Obrigada, obrigada. Daqui a pouco a gente volta com o Jornal da Oterosa para trazer informações sobre a agenda cultural. Todos os detalhes daqui a pouquinho, nós saímos daí. Um protótipo da picape Volcano se envolveu em um acidente fatal na manhã do último dia 28 de agosto, na rodovia Regis Bittencourt, no interior de São Paulo. O acidente provocou a morte do engenheiro mecânico Ronaldo Dolabella, de 50 anos, que era passageiro do veículo e deixou o motorista e piloto de testes Fabrício Passos com ferimentos graves. Os dois eram funcionários da montadora italiana e viajavam a trabalho de Betim para São Joaquim, em Santa Catarina. O veículo envolvido no acidente integrava um comboio composto por outros carros que também eram protótipos. Informações preliminares da Polícia Civil indicam que o automóvel estava em alta velocidade e que pode ter havido falha mecânica, quando o motorista perdeu o controle e colidiu com o barranco. O veículo não tinha equipamento de segurança para condutor nem para passageiro, como airbag ou gaiolas de proteção. Os ocupantes também estavam sem capacete de segurança. A assessoria de comunicação da Fiat afirmou em nota que as causas do acidente estão sendo averiguadas pelas autoridades. Ainda segundo o texto, o veículo acidentado passou por perícia da polícia científica, sendo liberado logo após a ocorrência. Agora, vamos respirar um pouquinho para falar de um assunto que vai pesar no bolso. O metrô em BH vai ficar mais caro a partir de domingo. Após audiência de conciliação na Justiça Federal de Minas, a CBTU vai aumentar a tarifa de maneira progressiva. A partir desse domingo, o preço será R$ 3,40. No dia 3 de novembro, haverá outro aumento e depois mais outros até março do ano que vem, quando a tarifa chegará a R$ 4,25. Toda quarta-feira, você já sabe, a Júlia Castro do Portal Uai apresenta as melhores dicas de cultura para fazer parte da sua agenda. Assim, você pode se programar melhor e escolher a opção de passeio que mais te agrada. Então, vamos lá? Boa noite, Júlia! Boa noite, Denise! Boa noite a todo mundo assistindo o JA nessa quarta-feira. O Uai Agenda está de volta com a melhor programação cultural para a sua semana. Amanhã, a cantora e compositora Tássia de Campos vem a Belo Horizonte pela primeira vez com o show O Relicário de Cássia Ehler, fazendo uma homenagem a uma das maiores artistas do país, com releituras de grandes sucessos da cantora. O show acontece no Cine Teatro Brasil. No sábado, o Mineirão é tomado pela música sertaneja. O festeja BH traz para a cidade grandes nomes da música, como Marília Mendonça, Wesley Safadão, Zé Neto e Cristiano e muitos outros agitando a noite de BH. Também no sábado, o Festival Conecta leva ao parque de exposições de Divinópolis atrações imperdíveis como Lagoon, poesia acústica, detonautas e muito mais. Nos dias 7 e 8, sábado e domingo, o Festival Verbo Gentileza invade a Praça Floriano Peixoto, em Belo Horizonte, com atrações musicais, teatro, oficinas e muito mais, tudo gratuito e na praça, não dá para perder. Essas e outras atrações vocês encontram no www.y.com.br barra agenda e no nosso Instagram, portal Y. Espero que vocês tenham uma excelente semana e até a semana que vem. Isso aí, obrigada, Júlia. E agora vamos falar de um assunto que uma mulher de 22 anos foi presa no fim da tarde dessa quarta-feira, saindo da rodoviária de BH no centro. Ela estava em uma corrida de aplicativo e pagou com notas falsas. O motorista percebeu na hora e chamou a polícia. De acordo com a APN, a mulher alega ter vendido um celular e recebido as notas falsas dessa venda. Ela diz não saber que as notas eram falsas. O caso está sendo apurado. E você, tem alguma participação? Quer fazer alguma participação aqui no Jornal da Alterosa? Olha só, o nosso número já está aqui na tela. É o 98814-1360. O DDD é o 31. Lembrando que você pode enviar sua sugestão de reportagem, comentar algum caso, denunciar alguma coisa. Passe esse número, coloque esse número na sua agenda, divulgue para os seus contatos e faça parte do Jornal da Alterosa com a gente. Tá bom? O Jornal da Alterosa de hoje termina por aqui. A seguir, você fica com as notícias nacionais no SBT Brasil. Amanhã estaremos de volta a partir de 7h15 da noite. Uma boa noite para você e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho